Bem-vindos na Cozinha com a Lina! E a receita de hoje é Kusa Marsh ou simplesmente abobrinha recheada. É uma receita síria tradicional que você vai simplesmente amar. Feita com ingredientes super acessíveis, essa receita está imperdível! Olha só que delícia! E aí vamos aprender essa deliciosa receita? Então vamos lá para os ingredientes. Aqui eu utilizei 1,2 kg de abobrinha. Aqui foi retirado os miolos da abobrinha, como vocês podem ver. Aqui mais na frente eu vou mostrar como eu fiz. E daí você vai precisar de arroz, aqui eu tenho duas xícaras de arroz. Lavei, deixei uma hora de molho, escorri a água e deixei só um pouquinho de água no fundo. Aqui eu tenho as especiarias, eu vou deixar aqui na descrição as especiarias para vocês. Aqui também 100 gramas aproximadamente de carne moída. Também vou colocar um pouco do miolo da abobrinha que eu retirei. Meio copo de chá pequeno de óleo. E extrato de tomate, um tubinho. Com o auxílio do removedor de miolo, eu vou retirando os miolos da abobrinha. Eu introduzo ele na parte superior, ali, onde é o maior. E vou retirando assim, fazendo movimentos circulares. Agora vamos preparar o recheio. Vamos então adicionar ao arroz as especiarias. Logo em seguida a carne. Os miolos da abobrinha. Agora misture bem. Agora adicione o óleo. E está pronto o nosso recheio. O próximo passo é rechear as abobrinhas. E agora vamos começar a recheiar as abobrinhas. Vai introduzindo assim o recheio com o auxílio dos dedos. Cuidado para não apertar o recheio, porque se ficar muito apertado, quando cozinhar, o arroz vai estufar e vai poder até rachar e abrir a abobrinha. Agora vamos preparar a água para o cozimento. Coloque na panela entre 3 a 4 litros de água e leve para ferver. Adicione então o extrato de tomate. Misture e deixe fervendo por mais alguns instantes. Aqui estão as abobrinhas prontas para colocar na panela. Aqui eu deixei 1 cm da borda sem rechear, porque o arroz vai dar uma crescida. E assim não vai transbordar para fora. Agora eu vou adicionar o sal a gosto. Você coloca o sal e dá uma testada se está bom. E então logo em seguida podemos adicionar as abobrinhas para cozinhar. Agora tampe a panela e deixe cozinhar. Vamos precisar de uma cabeça de alho amassado. E também vamos precisar de uma colher de sopa cheia de hortelã desidratada. Depois que as abobrinhas estiverem cozidas, vamos adicionar o alho cru e a hortelã desidratada. Vamos dar uma leve mexida assim para que a hortelã e o alho se incorpore ao caldo. Deixe por mais alguns minutinhos no fogo e está pronto o nosso kusamashi. E agora chegou a hora de saborear este delicioso kusamashi. A nossa abobrinha recheada. E você poderá degustar acompanhado deste delicioso caldo. Se você quiser continuar aprendendo delícias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe aquele like. E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. E agora vamos ver como ficou esta belezura. O cheiro está maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Ficou divino. Não deixe de fazer esta receita. Você vai adorar. E além de ser muito saudável e nutritivo. E se você gostou da receita ou tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim. Ficarei muito feliz em responder a todos. Hum, olha só que delícia. Vocês não sabem o que estão perdendo. Muito obrigada por assistir e acompanhar até aqui a receita. E espero vocês até a próxima receita. Um grande abraço e até logo.